Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar com você por que é tão importante beber 3 litros de água por dia e algumas técnicas aí pra te ajudar a superar esse desafio diário. Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo pra viver melhor que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Mas por que isso é tão importante? Simplesmente cerca de 70% do nosso corpo é feito de água e a hidratação é um dos elementos mais importantes aí pra nossa saúde. E nesse vídeo eu vou te explicar os principais benefícios de beber pelo menos 3 litros de água por dia e algumas técnicas pra você conseguir implementar esse novo hábito aí no dia a dia. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e vai contribuir pro crescimento desse belo canal. E antes eu achava por muito tempo que todas essas merdas aí de Gatorade, Guaraviton, suquinho de caixinha, refrigerante, isso tudo hidratava que nem água. Tudo caô, isso tudo é veneno com açúcar e conservante e se tá escrito lá que é natural, diet, light, caralha 4, se industrializou, botou numa caixinha porque tem coisa lá dentro. Então pra ficar seguro, vamos nos concentrar na velha e boa água porque ali, não tem dúvida, é o que vai te ajudar na sua verdadeira hidratação. Então o segundo portal Minha Vida segue aqui os principais benefícios da água no seu organismo. Controlar a pressão sanguínea, regular a temperatura do corpo, prevenir contra câimbras, proteger o coração, melhorar o funcionamento do intestino, proteger contra pedra nos rins, ajuda no transporte de nutrientes, aumenta a resistência física, mantém a pele jovem e limpa o organismo. Então não há dúvidas que beber muita água traz excelentes benefícios pra sua saúde. Agora vamos pensar em alguns hacks aí pra você conseguir criar esse novo hábito na sua vida. Hack número 1, durma com um copão d'água do lado da cama porque simplesmente você fica de 6 a 8 horas aí sem se hidratar. Então a primeira coisa que você deve fazer ainda na cama é dar aquela bela golada. Hack número 2, compre copos grandes de 500ml, de 1 litro, porque assim você não vai precisar ficar enchendo o tempo todo. Hack número 3, espalhe vários desses copos pela casa porque mesmo que você não esteja com sede, passando em frente ao copo, você vai lembrar que precisa tomar água. Então vá lá, enche o copo até a boca e leve pra atividade que você for fazer pra ficar bebendo água durante a atividade. Hack número 4, no escritório ou no ambiente de trabalho, sempre ande com o seu copo ou idealmente até aquela garrafinha que é mais fácil você levar pros lugares, né? Onde quer que você vá, esteja com a sua garrafinha do lado. Hack número 5, fique atento para a sua boca. Se ela ficar seca, quer dizer que você precisa de água, seu organismo está pedindo. Então vai lá e dá a golada do leão. E por sinal, a minha boca está seca, então necessito agora dar a minha bolada. Hack número 6, substitua todas as outras bebidas por água nas suas refeições. E além de sair mais barato, porque a água costuma ser mais barata do que refrigerante, suco, essas coisas, hoje em dia, em vários locais, você pode pedir a água da casa. Então você já também salva a sua continha aí no final da refeição. Além, obviamente, de eliminar todos aqueles açúcares e conservantes aí desnecessários na sua dieta. Mas se prepara que você irá mijar a cada 5 minutos, porque realmente você não está acostumado a beber tanta água, mas vai dar gosto de ver a cor do seu mijo, que ela vai ser transparente, cristalina, vai parecer a água diretamente da fonte de Petrópolis. Então é isso, ficaram aqui 6 hacks bem simples para te ajudar a beber mais água, criar novos hábitos aí, tentar beber pelo menos 3 litros de água por dia e que assim você aproveite todos os benefícios desse líquido sagrado e abundância ainda aí no nosso planeta. Então não deixe de beber muita água e colher todas as vantagens aí para o seu organismo e para a sua vida. Mas é, eu adoro o Gatorade, lá na propaganda eles falam com certeza a melhor forma de me hidratar com sais minerais, sei lá o que e tal. Cara, se você é um esportista, se você tem um acompanhamento aí de um nutricionista que diz que o Gatorade realmente é melhor, beleza. Mas ele nunca vai substituir a água 100%. Então você encontre o equilíbrio aí, talvez para a prática de exercício onde você tem uma perda muito grande, você possa usar esses isotônicos e várias bebidas aí que podem ter um complemento nutricional, alimentar, de sais minerais e tal. Mas no dia a dia, falando aí de 3 litros, eu não sugiro que você beba 3 litros de Gatorade. Primeiro que é caro para caralho e segundo que é um produto industrializado e nunca vai substituir a água. Mas e aí eu sou viciado na minha Coca-Cola, eu tenho que abrir mão e tal? Cara, primeiro, vício nunca é bom. Então já se questione aí em relação ao vício da Coca-Cola. A Coca-Cola tem muito corante, muito açúcar, é um veneninho. Mas se você gosta muito de Coca-Cola, tente deixá-la mais presente em momentos de celebração ou não o tempo todo, porque de longe ela nunca vai substituir a água. Então você precisa se tratar com água. Mas se a Coca-Cola é muito importante para você, tente não tomar em todas as refeições o tempo todo. Tome nos fins de semana, tome em apenas uma refeição de vez em quando, porque assim você vai deixar também a experiência ainda mais gostosa de tomar aquela bela Coca-Cola, porque tem realmente comidas que pedem uma pizza, uma pipoca, pede um guaraná, enfim, no cinema e tal. Mas tente ao máximo substituir todos esses veneninhos aí por água. E antes do desafio, vamos para um hack bônus que o Fábio aqui acabou de trazer. Eu não uso, mas com certeza faz muito sentido, que é você ter aplicativos que te lembrem de beber água. Então só tacar lá na Apple Store ou no Google Play, você tem várias opções e esses aplicativos funcionam com notificações, que você vai dizer o quanto de água que você precisa beber no dia, e aí também a frequência que você quer receber essas notificações, e aí vai pipocar no seu celular, no seu Apple Watch, aonde for. E tem também, eu uso aqui o Fitbit, onde ali tem a opção, através do aplicativo do celular, de eu botar quantos litros de água eu estou bebendo, porque assim eu consigo ter esse monitoramento aí ao longo da minha semana e saber se eu estou fazendo bem ou não. Então fica aí uma dica mais tecnológica, que é um hack, eu acho que vai te ajudar também. Então vamos lá, uma semana aí de desafio para beber 3 litros de água por dia, use pelo menos alguns desses hacks para te ajudar nessa criação de novo hábito, e compartilhe aqui embaixo a sua experiência, como é que foi beber aí 3 litros de água por dia, como que você se sentiu, quais são os efeitos do seu organismo, porque assim você vai inspirar outras pessoas a seguir com esse desafio, porque eu tenho certeza que vai trazer mais benefícios para a sua saúde corporal aí ao longo dos anos na sua vida, se você conseguir realmente manter esse belo hábito no seu dia a dia. Se você curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com uma galera, porque vai gerar valor na vida dessas pessoas. Se você gosta desse estilo de vida, me segue lá no Instagram, no arroba Yantemosh, que eu venho falando de vários outros hacks aí, de produtividade, de saúde, para a mente, minimalismo, faço stories diários, né? E assim você consegue acompanhar tudo o que eu venho aplicando na minha própria vida, porque eu me considero um verdadeiro laboratório aí, então eu vou testando tudo comigo e compartilhando meus aprendizados com você. Se você gosta de outros vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito do multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário, ou seja, você reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, sem necessariamente ter aqueles milhões na compra. Beleza? Até o próximo vídeo.